E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira, estou aqui pra mais um vídeo e esse mosquito tá enchendo o saco, tomei um banho antes de sair de casa às 7 horas da matina, não suei e o mosquito tá aqui colado em mim mas enfim, aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira, estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida, o que você pode estar fazendo de mudanças no seu dia a dia, aprendendo conceitos sobre saúde pra você de fato melhorar o seu dia a dia, aumentar não só a expectativa de vida mas a sua qualidade de vida, ser uma pessoa com mais autonomia física, mental enfim, eu vou terminar esse vídeo aqui mesmo e vocês vão ver o coisando aqui esse mosquito mas dá raiva, deixa aí nos comentários quando você já não esteve na escola em outro lugar público, ainda bem que não tem ninguém perto com mosquito colado em você e você tinha tomado banho, passado perfume tudo certinho, mosquito colado em você, dá raiva hein mas enfim, continuando o vídeo, hoje eu estarei comentando especificamente em pouco mais de detalhes sobre os suplementos, os nutrientes essenciais que são aí de fato obrigatórios em geral pra qualquer pessoa e o foco será com eles, com seus benefícios pra nossa imunidade pra aumentar, pra fortalecer as ações, as células do nosso sistema imunológico não só a quantidade delas, mas melhorar a qualidade, a eficiência de trabalho delas como eu dou nos exemplos sobre mitocôndrias em alguns vídeos serve esse exemplo aqui também, né, no nosso foco pro sistema imune suponhamos que você mora numa cidade que nela tem um caminhão de lixo com um lixeiro atrás pra pegar os lixos, né vai ter uma capacidade específica de suportar a quantidade de lixo pra depois ter que descarregar e voltar e assim por diante e um lixeiro que vai demorar uma determinada quantidade de tempo e aí suponha-se que você vai pra 3 caminhões de lixo e 3 lixeiros, né com certeza, independente, né, de onde você mora a velocidade que o lixo será recolhido dessa cidade será muito mais rápida, né então é tipo isso também pro nosso sistema imune suponhamos que você tenha uma quantidade específica de células imunológicas e uma qualidade específica delas você vai melhorar em algum grau, né, os seus processos metabólicos a expulsão, a eliminação de lixos metabólicos a regulação de processos inflamatórios e o ataque a micro-organismos que invadem nosso corpo ou seja, você vai ter um determinado grau de ação do seu sistema imune e aí suponha-se que você fortaleça ele e aí tem várias ações que você pode fortalecer eu tenho que fazer vídeo sobre cada uma tem alimentação, tem exercício, tem como melhorar o sono tem como entrar em contato com a natureza pra melhorar o sistema imune também mas o foco hoje é a partir de suplementação e alguns suplementos específicos porque eu vou citar todos aqui que aumentam o sistema imune mas eu vou citar aqui basicamente sobre os principais, os mais conhecidos, né e aí se você melhora o seu sistema imune é como se você aumentasse a quantidade de lixeiros, né digamos assim, de células imunológicas e não só a quantidade, mas a qualidade e eficiência de trabalho de cada uma delas ou seja, elas vão conseguir aguentar mais carga viral, digamos assim ou seja, mais lixo metabólico, pelo exemplo e também vão conseguir eliminar, expulsar, fazer com que você se recupere mais rápido quando for uma quantidade específica que você chegar, ficar doente enfim, ou seja, suponhamos que você adquira uma carga viral nesse nível e que antes você ficaria doente quando você aumenta o seu sistema imune essa mesma carga viral talvez não te dê nem sintomas talvez você fique assintomático ou se for uma carga viral mais alta você vai demonstrar sintomas mais leves e é realmente o que tem se mostrado, né e hoje basicamente eu estarei comentando aí sobre três nutrientes essencialmente conhecidos, né, pra saúde imunológica enfim, hoje eu estarei comentando aí sobre três nutrientes essenciais diga-se de passagem, obrigatórios pra saúde imunológica e que a extrema maioria das pessoas é deficiente nos dias de hoje os dois primeiros é certeza o terceiro não é necessário fazer exame porque aí depende de alguns outros fatores mas os três aí mais essenciais pra imunidade é a vitamina D, a vitamina C e o zinco inclusive são os que tem ficado famosos aí mais ainda nessa pandemia que passamos, que estamos passando nesse problema sobre o Covid mas enfim, a vitamina D é fundamental pra modular o nosso sistema imune pra ativar as células do sistema imunológico então ela é importante pra acordar as células imune é como se a pessoa que tivesse deficiência de vitamina D o mecanismo de ação da ativação dessas células específicas estivesse desativado ou seja, é como se... vamos supor que eu sou uma célula imunológica eu estou lá dormindo e aí entra um invasor na minha casa um micro-organismo se eu tiver deficiência de vitamina D eu vou continuar dormindo o invasor vai roubar, vai causar problemas lá na minha casa e assim por diante agora se eu tiver vitamina D eu vou não só acordar mas eu vou ter as ferramentas necessárias pra combater esse invasor esse micro-organismo impostor no nosso corpo então basicamente é isso a vitamina D é fundamental pra modular pra aumentar a quantidade de células de defesa e especialmente pra ativar elas pra melhorar a qualidade a eficiência de trabalho delas de combater os micro-organismos no nosso sistema imune então ela é fundamental aí pra aumento olha o gato ali atrás pro aumento do nosso sistema imune e enfim você realmente vai melhorar vários aspectos na sua saúde se ela fosse só entre aspas benéfica para o sistema imune já compensaria porque ela realmente é a principal ela é a rainha das vitaminas para os efeitos benéficos no sistema imunológico mas ela oferece tantos outros benefícios olha o gato ali e ele vai vir se esfregar aqui em mim sai daqui ela oferece tantos outros benefícios pra saúde em geral pra saúde mental de prevenção cardíaca de prevenção de cânceres de melhora da cognição da saúde mental melhorando o raciocínio lógico a memória de curto e longo prazo do metabolismo do sistema metabólico hormonal endócrino ela contribui pra aumentar a testosterona pra melhorar a sensibilidade à insulina reduzindo a glicemia à insulina contribui pra reduzir os processos inflamatórios enfim tudo isso proporciona um metabolismo mais leve um metabolismo mais eficiente em geral que também melhora em geral o sistema imune não só pelo seu mecanismo de ação de ativar de acordar a célula de defesa então ela realmente tem esses benefícios ela é fundamental basta você ver uma pessoa que tem aí deficiência de vitamina D que tem os níveis normais dos exames de vitamina D e uma pessoa que tem os níveis ideais que é acima dos 80 comprovada aí pelas maiores autoridades mundiais pelos maiores estudos científicos analisando os benefícios da vitamina D pra ter realmente todos os seus benefícios preventivos de qualidade de vida em geral essa pessoa com os níveis ideais ou grupo de pessoas com níveis ideais comparado com grupo de pessoas com os níveis normais eles tinham muito menos incidência de doenças infectocontagiosas gripes, resfriados até o próprio covid já tem estudos mostrando isso pneumonia, tuberculose enfim qualquer doença de infecção tem uma incidência muito menor uma ocorrência uma quantidade que a pessoa pega a doença muito menor durante o decorrer da sua vida e quando pegam eles tem sintomas bem mais leves além também de ter uma recuperação mais acelerada mais rápida suponha-se que a pessoa demoraria uma semana e meia duas semanas pra se recuperar a pessoa com os níveis ideais de vitamina D além de se recuperar ter sintomas mais leves ela se recuperava aí mais rápido com uma semana ou talvez até menos enfim até no próprio covid tem estudos já mostrando as pessoas que tem os níveis ideais obteve no grupo lá foi analisado apenas 4% de mortes né devido ao covid enquanto as pessoas que tinham deficiência de vitamina D os níveis normais abaixo de 30 e deficiência abaixo de 20 tiveram aí 88% a 94% de mortes então olha a diferença gigantesca só por ter a vitamina D nos níveis ideais nenhum suplemento nenhum nutriente pode ser considerado pílula mágica que vai resolver todos os problemas mas basicamente nessa amostra do covid realmente teve um efeito aí de pílula mágica diga-se de passagem né e agora partindo para a vitamina C ela é provavelmente aí também uma das junto com a vitamina D as mais conhecidas aí para os efeitos do sistema imune para os efeitos de fortalecer de aumentar a imunidade de deixar mais ativo e só para você ter noção a vitamina C ela é mais presente tem aí de 20 vezes a 50 vezes maior quantidade em qualquer célula do nosso sistema imune do que em qualquer outra célula do corpo até porque ela também cumpre outras funções no nosso corpo inteiro então imagina você tem 100 por exemplo no nível aí de vitamina C em qualquer célula e aí você vai ter de 20 a 50 vezes ou seja de 2 mil células a 5 mil células a mais de vitamina C molécula de vitamina C em cada célula do seu corpo então realmente isso mostra o quão essencial ela é para o nosso sistema imune o quanto ela ajuda e é fundamental para esse quesito ela tem também o mesmo mecanismo de ação da vitamina D de ativar a célula imune de deixar ela mais ativa mais despertada mais acordada para quando o micro-organismo invade o nosso organismo e ela também melhora assim como a vitamina D os efeitos tanto a quantidade de células imunes quanto a qualidade e eficiência de trabalho delas por outros mecanismos de ação específico enfim ela fortalece também as células brancas os glóbulos brancos de forma geral ela tem esse mecanismo de ação e já foi demonstrado por vários estudos que as pessoas que suplementam de forma regular vitamina C elas também tem a mesma questão comparativa diga-se de passagem como a vitamina D elas tem uma incidência muito menor de doenças infectocontagiosas no decorrer da sua vida lá no tempo de estudo que foi analisado em 5 anos período de 10 anos com milhares de pessoas no estudo e além também de ter uma incidência muito menor comparado com aqueles que não suplementavam regularmente também tem aí os sintomas mais leves e também uma recuperação mais acelerada mais rápida e também teve estudo enquanto as pessoas estão doentes analisando pessoas a partir do momento que adquirem a doença que já tem lá os micro-organismos e já está havendo aí um combate uma guerra entre o sistema imune e os micro-organismos virais ou bacterianos e um protocolo específico da suplementação de vitamina C de determinada quantidade de gramas e assim por diante e foi demonstrado que as pessoas que suplementaram nesse protocolo diga-se de passagem como um tratamento para fortalecer ainda mais a imunidade naquele período específico elas se recuperaram mais rápido e os sintomas foram mais leves menos graves então isso mostra a eficiência da vitamina C no nosso organismo e agora o terceiro nutriente fundamental obrigatório para a saúde em geral que cumpre aí mais de 300 reações bioquímicas assim como o magnésio que é necessário aí para a síntese ou para a ação para o mecanismo de ação de ativação de mais de 400 proteínas e enzimas no nosso organismo e claro também para as células do sistema imune é o zinco o zinco ele é fundamental para a saúde em geral para aumentar a testosterona para a ação da libido do desempenho sexual aliás se você não sabe a cada ejaculação que o homem tem ele perde aí por volta de 1mg de zinco no seu dia a dia olha o gato ali atrás e aí enfim realmente o zinco é essencial para a memória para a saúde cardíaca e tudo mais especialmente por esse aumento da testosterona da regulação hormonal o coração é o órgão que mais depende de testosterona então isso mostra porque o zinco também ajuda na prevenção de doença cardiovascular e outro fato interessante é nas ações dos seus da sua atividade no nosso sistema imune do nosso sistema imunológico porque ele também é fundamental para aumentar a imunidade aliás não é à toa não é apenas fake news não é ah vamos falar que zinco faz bem para o tratamento de covid por causa disso enfim ele realmente aumenta a imunidade e há estudos provando já no próprio covid mas especialmente claro principalmente na gripe em resfriados em tuberculose em pneumonia entre outras doenças infectocontagiosas nos quais as pessoas o grupo de pessoas que suplementavam zinco de forma regular nas quantidades adequadas ideais elas tinham uma incidência também menor de ocorrência de contrair gripe resfriados entre esses outros problemas de saúde quando pegavam tinham uma ocorrência de sintomas mais leves menos graves era uma passava pela doença de forma mais simples né muitas das vezes sem precisar nenhuma hospitalização nenhum medicamento assim por diante e se recuperavam mais rápido também de forma mais acelerada então o zinco realmente ele é de fato fundamental para esse quesito para de fato melhorar a imunidade fortalecer a imunidade por vários mecanismos de ação e enfim ele também a sua extrema maior quantidade dentro das células imune é muito maior do que qualquer outra célula normal de passagem do nosso corpo então ele é fundamental para o nosso sistema imune devido a esses vários quesitos e mecanismos de ação que se fosse ficar citando aqui o vídeo seria longo demais mas basicamente é isso você está gripado resfriado está com covid está enfim com pneumonia tuberculose eu sei que eles não são pílulas mágicas que na verdade eles são nutrientes essenciais que vão ter maiores efeitos ainda quando usados como preventivos como prevenção e não como medicamento ali quando a pessoa já está doente embora eles também vão acelerar o processo de recuperação e aí claro se você quer acelerar seu processo além de melhorar o sono além de melhorar a sua alimentação a sua nutrição através da alimentação adquira aí uma vitamina D uma vitamina C e um zinco de qualidade com as doses ideais não de um multivitamínico que vem com as doses mínimas muitas das vezes que não são suficientes nem para bebês então realmente adquira um nutriente um suplemento de qualidade se você quiser vou até deixar o link aqui embaixo na descrição de uma empresa americana tem empresa nacional também para chegar mais rápido caso você já esteja doente e se você tem o foco de melhorar a sua imunidade não só use enquanto você estiver doente mas realmente no longo prazo até adequar nos níveis ideais depois reduz a dose apenas para manutenção nos níveis ideais porque de fato você vai melhorar a sua imunidade e você vai perceber a diferença eu mesmo depois que eu procurei mudar meu estilo de vida de melhorar a suplementação especialmente olha que eu ainda não suplementei vitamina C e zinco eu só fiz um protocolo para adequar níveis ideais a vitamina D agora estou fazendo complexo B aí depois sim eu vou para vitamina C zinco, ômega 3 e assim por diante mas só de ter algumas mudanças simples no meu dia a dia a última vez que eu peguei dengue olha o gato doido subindo ali caraca eu assustei pela sombra aqui na minha frente eu não tinha visto aqui mas enfim a última vez que eu peguei dengue foi em 2016 a última vez que eu de fato precisei tomar remédio a última vez que eu peguei gripe que eu fiquei na verdade resfriado foi em 2018 mas por fatores emocionais por problemas familiares né e aí foi mais pelo fator de estresse pelo fator emocional que nem foi de fato pelo fator nutricional e foi uma gripe um resfriado tão leve que eu fiquei ali dois dias ruins com febre mas foi assim suportável não precisei tomar remédio e me recuperei aí rápido também né então isso mostra o quanto a nutrição de fato é importante para a nossa saúde então fica a dica aí você quer melhorar sua imunidade quer fortalecer sua imunidade quer melhorar mais rápido caso você já esteja gripado resfriado quer prevenir também acontecer menos vezes melhorar sua qualidade de vida melhorar seu sono aumentar a prevenção de doença cardiovascular entre tantos outros benefícios além de pegar menos gripes menos resfriado menos covid se recuperar mais rápido ter sintomas mais leves não chegar a morte a pneumonia a tuberculose a casos mais graves de hospitalização suplemente esses três nutrientes fundamentais aí para a saúde em geral e principalmente para o sistema imune ok se você gostou se inscreva no canal aperte o sininho para receber os próximos vídeos inclusive farei uma parte 2 em breve citando outros nutrientes que diretamente aumentam a imunidade e enfim compartilha com seus amigos familiares aperte o like e dê o dislike se você não gostou também comenta porque você não gostou porque através do seu feedback que eu estarei melhorando o conteúdo aqui nesse canal também ok sucesso uma saúde e excelência para todos nós tamo junto até o próximo vídeo falou galera tchau 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 Tchau, tchau.